Mas assim, eu diminui o estômago, então eu como menos comida, eu recoloquei o meu intestino, então eu diminui o caminho, ou seja, eu elimino mais rápido, né? Vou ao banheiro, né? Tipo pato, come e caga. E outra coisa, a parte de baixo do meu estômago, que eu não uso mais, ela tá aqui, ela tá só separada, eu não ranquei, ela tá aqui embaixo. Todo estômago produz um hormônio chamado grelina. Um nome interessante até. Pra quem gosta, é um nome interessante. Eu não tenho mais grelina. Ou seja, eu tô super na moda. Eu não tenho mais grelina. Eu não produzo mais essa grelina, que é o que manda informação de fome pro meu cérebro. Então, eu sou capaz, se eu estiver trabalhando, eu fico trabalhando e esqueço que eu tenho que comer, porque eu tô trabalhando. O que eu sinto hoje é vontade de comer. Por exemplo, se você puxar um hambúrguer aqui, a minha cabeça vai falar assim, nossa, que cheiro bom, eu quero comer isso. Não necessariamente eu tô com fome. Mas muitas vezes eu tô trabalhando de três, daqui a pouco eu tô com dor de cabeça, eu vejo que eu tô oito horas sem comer. E aí, você passa mal, e o cacete é quatro. Mas então, são três motivos que fazem eu emagrecer. É isso, elimino rápido as calorias, a minha ingestão é muito menor de comida, e não produzo a coisa de sentir fome. Eu sinto vontade de comer. É diferente. Então, isso me faz emagrecer. Agora, a alteração de humor é igual o seguinte, eu tô vendo você com vape, assim como eu tenho meu vape aqui, porque eu sou um cara que tá largando o cigarro. Se tirarem o teu cigarro, não pode mais fumar. Você não vai fumar. Você não fica mal humorado? Nossa, ele vira o demônio. Principalmente se for o outro. Sim, num primeiro momento, num primeiro momento, obviamente que existe uma alteração de humor, principalmente no primeiro e segundo mês, que você tem muita restrição alimentar, não pode comer sushi, você não pode comer comidas cruas que podem te causar uma infecção no estômago e tudo mais. Você fica puto. Eu tinha uma filha adolescente na época que chegava com hambúrguer, sem noção do meu lado. Porra, tu tá de sacanagem. Porque eu tô aqui no rehab, porra, bebendo... É verdade, né? E tu vai botar essa porra desse cheiro de hambúrguer, come lá na cozinha, pelo amor de Deus. Então, obviamente, você pode ter uma variação de humor. E a outra questão da variação de humor nesse período inicial, acho que eu vou botar até o primeiro ano, é justamente essas merdas que a gente escuta. Porque a gente tá puta feliz pra caralho por dentro e tá ouvindo merda dos outros na rua. Seja conhecido, como eu, que escuto muito mais, ou até pessoas desconhecidas. Dos familiares, amigos, tá? Dos familiares, que falam assim, ai, eu gostava de você gordinha, você era tão mais bonita, ai, era tão fofinha, agora só se tem osso. Porra, isso vai te deixando puto, porque você tá feliz com o que você tá vendo, com o resultado que você tá tendo. Você tá tendo uma conquista. Então, realmente, isso acaba tirando o humor. Mas isso não altera a sua forma de fazer humor. Não, muito pelo contrário. Eu sou um cara extremamente bem-humorado. Mas, volto a dizer, ou acompanha... Pô, não tô vendo teu rosto direito, que eu vou botar mais baixo aqui, porra. Esse belíssimo rosto. É... Essa barba, esse cabelo mexicano. Isso é mentiroso, né? Não, mas é falta de educação, porra. É só botar essa porra aqui na cara aqui, porra. É foda. Aí, assim, então tem muita gente que tem que entender que a gente tem uma alteração de várias coisas. E o psicólogo é fundamental pra ajudar você a sair desse momento. E a entender os seus limites e entender as merdas que vão acontecer nesse processo. Que vão acontecer merdas, mas saiba que você vai estar com saúde. Tu fez um ciclo de testosterona? Faço, até hoje. É? Vira o super-homem mesmo? Ô, meu irmão. Sente o super-homem? Marreta. É? É uma marreta. É uma marreta. Isso também é uma coisa muito interessante que acontece, essa qualidade... Porra, bicho, quantos quilos você tem? Você fala, ô? Tenho 105 por aí. Ah, então é 109, 110. Porque todo gordo mente. Então é o seguinte, deixa eu te falar... Pior que é 105. Porra, meu irmão. Trepar em pé é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu não sabia o que era isso. Porque gordo trepando em pé, a coluna vai pra porra. É, é. Tu tem que dar aquela empenada aqui. Trepar no boxe. Porra, é sensacional quando você consegue amarrar o cadastro pra gordo, meu irmão. Tem que amarrar rápido, senão tu tem um derrame. O sangue vai pra cabeça, tu explode. É por isso que eu só uso chinelo. Ou então, você pode olhar cadastro de gordo. Você que vier de tênis, cadastro tá sempre do lado. Parece um embrulho, né? É. Só vai do lado. Porque não chega assim nem fodendo. Cruzar a perna. Gordo não cruza a perna. Você tá entendendo? Se cruzar, esmagar as coisas. Eu gosto com você que é gordo, tá, meu amigo? Eu só tô falando assim que são coisas que... Mas é verdade. Eu sou gordo, eu posso falar. É, beijo ou fode, né? É, mata porrão, né? O beijo ou pau sai, né? É. Outra coisa que não existe é gordo de pau grande. É uma gangorrinha. Gordo de pau grande não existe. Nem adianta mentir. Não, não. Não existe. É que nem o unicórnio. Se encontrar um gordo de pau grande, faça um pedido. Cuidado que você pediu. Faça um pedido. Olha pra Rolo e fala assim, Rola grande do unicórnio. Eu gostaria de ganhar na Mega Cera. Entrega dois iFoods de graça agora. Não, eu não quero esse salsichão, não. Porque o gordo de pau grande é mentira. A única coisa que acontece é que a gente consegue ver. Depois que emagrece, né? Desse ângulo. Assim. É, eu confesso que eu consigo ver. Dá aquela encolidinha, né, irmão? Dá aquela encolidinha na barriga. É, dá uma... Não, e quando ele tá animado, tu vê a ponta da cabeça. Parece a ponta do Monte Everest que saiu por cima das nuvens, não é aquela coisa? Se pintar uma berola na tua barriga de nuvem, parece Monte Everest, aquela cabeça de pau aparecendo, assim. Dá vontade de botar a bandeira, né, do Brasil. Ah, chegamos ao pio. Que visão merda que você tá agora tendo, né? Assistindo isso aqui. Vale, muito foda. Faz isso que é maneiro. Faz uma tatuagem de nuvem aqui na barriga. Aí quando tu ficar animadão, fica aquele ponta do Everest. Porque a única coisa que eu acho que Deus fez errado... Não, pau é um troço... Eu não tenho implicância com pau. Se fosse só o pau, eu acho que até eu pegava. Mas é que é... O saco é que é feio, né? O saco... Deus não teve mais... O pau é meio feio também. Depende. Depende, da mesma maneira. Depois eu te mostro. Mas eu te falo uma parada. Saco é a total falta de paciência que Deus teve com o homem. Por quê? Porque, vê, mulher é linda, mulher é perfeita e tudo mais. Parece que terminou uma bexiga, não fechou. Não tem como é que a gente fecha esse ser humano aqui. Dá um nó, deixa essa parada... O saco é o Benjamin Burton. Ele já nasce velho. Repara. Ele já nasce com ruga. Não existe botox pra saco. É verdade. Cirurgia reparadora dos grandes lábios. Existe. Agora, a reparadora é para um saco liso. Até que você encontra um saco liso. Imagina. Aquele saco brilhoso, assim. Uma coisa estranhíssima. Parece que o cara tá com uma cachumba. Parece que a amígdala do cara desceu. É um troço estranho. O saco parece uma batalha. Você viu o filme? E com a idade, o saco, ele vai brincando de quem chega no chão primeiro. Repara. Uma bola tá pra cá. De outra disputa pra descer. É um troço muito triste. Se tiver sem cueca, ele cola na coxa. Tem que dar aquela arrumada. Tem um filme, cara, que tem o... O Hugh Jackman. E ele tem um saco no pescoço. Porra, vi, vi. O filme é uma merda, mas eu já vi. Já vi. É escroto pra cacete aquilo. É escroto pra caralho. Mas antigamente tinha o Garganta Profunda, né? Que a moça tinha pepeca na coelha. É. É. É mais ou menos a mesma vibe, né? É a mesma vibe. Só que uma tá pro lado de fora, né? É bem mais escroto, né? É bem mais escroto. Quantos filmes tu fez? 38. Sério? 38 longa-metragens. Caralho, é muita coisa, mano. Muita coisa. Eu comecei... O meu primeiro longa foi em 2001, né? Com uma participação bacana. Que é um filme que chama Meteoro. Realmente teve uma carreira meteórica. Foi um fracasso. Só ficou uma semana em cartaz e saiu. Entrou, tinha uma série e explodiu. É. Porque em 2001 eu fiz um espetáculo chamado Os Sem Vergonhas. Um espetáculo muito bacana. Que era baseado naquele filme Full Mount, que é um filme irlandês. Que era um dos caras desempregados que resolviam fazer striptease. Eu ficava nu em cena. Mostrando que eu não tinha problema nenhum com o meu corpo. Tá bom. E aí